Voltamos com Fazendo Música, Jogando Bola Estamos de volta com Fazendo Música, Jogando Bola E nosso queridíssimo convidado Ricardo Moura Que já deu uma palhinha lá no começo do Bytenders Agora a gente vai passar um pouco adiante Aliás, um pouco não, vamos dar um salto na carreira, na trajetória E vamos falar de Play for Changes Eu nem vou entrar no mérito já Matt Fischer, você botou um anúncio bem legal lá no teu Facebook Foi uma surpresa muito boa Eu tenho um disco gravado que eu vou lançar esse ano Que a gente vai falar mais sobre ele E uma das músicas é Como São Teus Dias Essa música, eu vi o concurso que tinha do World Citizen Artist E Play for Changes e a Galeria Belgrávia de Londres Então eles fizeram um concurso com o tema de paz E escolheriam 30 músicos e 25 artistas plásticos Inclusive está tendo uma exposição começa dia 12 agora em Londres Com esses artistas plásticos na Galeria Belgrávia E eu vi esse concurso e resolvi mandar minha música E foi uma das 30 escolhidas E aí a partir disso a gente começa a fazer parte do World Citizen Artist E de todas as movimentações que existem Com a finalidade de promover a paz Finalidades humanitárias E todas as campanhas que eles fazem A contrapartida dos artistas escolhidos É que vão ser divulgados mundialmente Através dos sites deles E a gente tem um... Dentro do World Citizen tem um lugar no site Onde a gente pode manifestar a nossa voz As nossas ideias Os artistas vão escrever a cada dia Importante de ação do World Citizen Tem depoimentos dos artistas E eles colocam links para os sites da gente Para os links do Youtube, dos vídeos E está sendo feita uma coletânea De todas as 30 músicas Que vai estar disponível no SoundCloud Com destaque para o pessoal baixar E escutar as músicas Então é um movimento bem bacana Que eu acho que é importante a gente... Foram escolhidas 30? 30, é O total de músicas... Acho que 5 mil músicas mais ou menos Nossa Em torno disso É o número que eu ouvi falar Mas eu acho assim que... O importante é que tenham bastante pessoas Mandando para a organização Porque não são só os 30 que foram escolhidos Isso é uma movimentação mundial É um pensamento que todas as pessoas confluem Para a mesma atmosfera de paz e de igualdade Entre os povos Então eu acho que é uma grande honra É uma grande honra ter sido escolhido E poder participar disso Mas eu acho que o importante mesmo É o movimento em torno disso É um USA for Africa pós-moderno? Na verdade o World City começou a partir do USA for Africa Mas é uma coisa organizada Com objetivo definido Não é essa coisa retardada do Bonovox Não, eu acho assim que é uma coisa mais abrangente No sentido da quantidade de artistas que participam Entendeu? Todo mundo que mandou as músicas São vários países Que foram... Que tiveram pessoas que concorreram E essa integração que é importante E é lógico que isso vai desenvolver ainda muito mais A partir das ações que vão ser feitas durante o ano Isso vai desenvolver muito mais No sentido de tornar ações concretas O Play for Change já faz isso O World City tem que estar fazendo E eu acho importante ter pessoas do mundo todo E ter a música escolhida Entre elas foi uma surpresa A música também foi... No vídeo que teve o anúncio dos ganhadores Também foi usada É isso que eu ia te perguntar Você não sabia Isso foi uma surpresa Eu recebi um e-mail logo depois do Natal Que a música tinha sido escolhida E que no dia 1º de janeiro Ia ser feito o anúncio mundial E através desse vídeo E aí recebi um push Que estava o vídeo disponível no canal do YouTube Aí fui acessar o vídeo E aparecem os nomes de todas as pessoas Que foram escolhidas Todos os artistas que foram escolhidos E duas músicas fazem o fundo desse vídeo Uma música de uma americana E a minha música apareceu lá E eu fiquei muito surpreso Cara, que orgulho, né? Parabéns! Obrigado! Além dessa questão de fazer o bem Além dessa luta maior É o pulo do gato também Para ganhar uma projeção maior lá fora E quem sabe abranger a sua experiência musical? É, o que eu percebi é o seguinte Que a gente, como artista A gente às vezes se localiza muito Em uma determinada cidade Ou em um determinado mercado, né? E a gente não precisa disso A gente pode expandir Hoje tem veículos como a internet Que são uma ferramenta Para você atingir outros públicos, né? Então o que me deixa feliz É de repente ter alguém na África Escutando a minha música Alguém em Londres Alguém no Canadá E em todos esses países, né? São pontuais Não diria que existe Assim, um momento Que isso vai se reverter Numa ação comercial Ou alguma coisa É a arte mesmo, entendeu? É isso que é bom Não é uma escolha Que me dê um prêmio em dinheiro Me dê um prêmio de satisfação Por todos esses anos de trabalho Que eu desenvolvi na música Um reconhecimento, né? Um reconhecimento É a essência de fazer arte, né? É Que é o que todo artista quer Espera É, na verdade Você faz para as outras pessoas ouvirem Para as pessoas gostarem, né? E a partir do momento Que você vê Que você consegue Transpor fronteiras E que a sua música Começa a ser ouvida Em vários países E você está cantando em português Que é a língua do seu país, né? E isso aí Demonstra que Eu acho que A gente tem que acreditar E continuar fazendo o trabalho, né? É um incentivo enorme Assim, entrei em 2015 Muito feliz, né? Você pode dizer que Com o pé direito Com o pé direito Isso aí Você citou Essa questão da internet Da pulverização Da arte E até Era um tema Que a gente ia tocar Um pouco mais pra frente Mas vale a pena A gente já Emendar aqui Pelo menos Uma palhinha Essa pulverização E era até um negócio Que a gente chegou A conversar com a Yara aqui Às vezes pode acabar Colocando, por exemplo A tua música Que bombou na internet Num Groove Shark Ou em outro sistema De músicas Assim Outro YouTube musical Eu queria ter um filho assim Ele falou algumas palavras Assim que eu fico Olha Você ficou constrangido Ainda bem que Que falhou o vídeo Pessoal Falhou o vídeo, tá? O burro trouxe um cartão De memória muito pequeno E não vai rolar Mas só o primeiro bloco É só uma palhinha Voltando ao pensamento Pode acontecer da tua música E parar, sei lá Na trilha sonora De um filme De uma produção Sem você fazer ideia Alguma vez já teve Um caso assim De você Não necessariamente É um comercial Mas você viu a tua música Num negócio lá na frente Você não esperava Você não esperava De jeito nenhum acontecer Que ninguém te contatou É, na verdade Assim Com o Bartenders O nosso trabalho Ele atingiu Vários mercados Teve música Que foi usada Como abertura De programas E coisas assim Mas o que Eu acho que assim Que é mais legal Quando você é um músico É você ligar o rádio E ouvir a sua música Então Você perceber Que você postou Seu vídeo Na internet E que alguém Ele desdobrou Ele desdobrou Alguém indicou Para outra pessoa Isso aí É legal Existe A questão é a seguinte Hoje é mais fácil Fazer música É mais fácil gravar Mas eu acredito Que o público Tendo acesso A mais informação Também começa A entender melhor O que é boa música O que não é boa música É lógico Que às vezes Os bons músicos Não tem talento De marketing Tão bom Para saber Lidar com a internet Divulgar Tudo isso Quando acontece Um fato De uma pessoa Gostar Ela vai multiplicar Isso Isso é legal Eu fiz as perguntas Eu sinto falta Das pessoas Como eu te falei Do negócio do rádio Eu sinto falta De ligar o rádio Aqui Principalmente Em Curitiba E ouvir música daqui Isso eu sinto falta É pouquíssimo Isso é muito pouco E o rádio É muito potente É muito forte Se você tem um horário Um horário privilegiado Num rádio De saída De 18 horas Até 19 horas Se você toca Uma música De uma banda daqui Nesse horário Num horário privilegiado Durante algum tempo Eu tenho certeza Que os shows Vão estar cheios Que as pessoas Vão assistir E E Tudo vai se multiplicar A internet também Se multiplica Porque São as pessoas Que fazem a internet Não posso Eu chegar E obrigar As pessoas A ouvirem Eu posso lançar Isso E divulgar bem Mas Eu acho que O boca a boca Que falavam Ele surge A partir do momento Que a própria mídia Assina embaixo E coloca a música E coloca a música Para rodar Mas aí eu te pergunto Uma coisa Isso não acontece Por causa das produtoras Das gravadoras É Olha Eu A música Ela se tornou Comercial Eu vejo Situações diferentes Por exemplo Em vários lugares Que eu conheço Se você vai Citar exemplos Por exemplo Na Bahia Ou Ou No Rio Grande do Sul Ou em alguns Outros estados brasileiros Existe uma cultura De De privilegiar O artista local Então Na Bahia Você Eu mesmo Estava na Bahia E No Dia Mundial do Rock E um jornal baiano Falou que Hoje é o dia do rock Estilo musical Do qual O maior representante brasileiro É baiano Raul Seixas Então Eles tem o prazer De dizer O artista baiano A gente também Sente falta Desse prestígio Digamos Em torno do mercado Do Paraná Mas é É um mercado novo Ele ainda Tem muita coisa A melhorar O público Tem boa vontade O público É inteligente O público Quer buscar Isso Entende? O Glauco Morou em Belém Ele sabe Lá Eles fazem música deles Eles vendem música deles Eles ouvem música deles É uma cantora De achela É É mesmo Eles tem um mercado Local Até mais forte Que o mercado nacional Eu achei interessante Quando eu moro em Belém Aqui isso não acontece É A menina Era de uma banda E ia ter A banda dela E o Beto Barbosa Se fosse aqui em Curitiba A banda local Ia abrir E o Beto Barbosa Ia tocar depois Lá não Lá o Beto Barbosa Tocou antes Aí eu pensei Porra Agora esse Ate Clube Vai esvaziar Não Aí que encheu Continuou E daí Tocou a banda local Isso Eu acho que o povo O povo se reconhece Eu penso assim É a diferença do público Pro fã É Eu acho As pessoas costumam Muito falar em Ah o problema do mercado No Curitiba Isso é difícil Eu não faço essa leitura Assim Que seja tudo Tão difícil É Basta ter Algumas pessoas Fazendo E isso vai aumentar Entendeu Então se alguma rádio Ou duas Ou três Ou as iniciativas De determinadas pessoas Começarem a privilegiar isso Eu acho que em breve A gente vai ter um cenário diferente Eu não desacredito de Curitiba Tanto é que Não é por isso que eu moro em São Paulo Mas Eu não acredito em Curitiba Mas eu estou em São Paulo Foi o que o Cacá disse na entrevista Cultura se forma Cultura se molda O que de repente faltou até hoje Aqui no mercado do Paraná Foi essa iniciativa de formar Uma cultura Isso Local Né Sempre a gente engoliu Muito enlatado Mas eu acho Não que fosse ruim Tinha muita coisa boa É que Acho que a gente acaba Mas deixou de lado Acaba não ficando na memória Né Por exemplo Como você falou Ficou um pouco de lado A gente tem uma história Muito legal do Bartenders Desde 91 Fizemos shows importantíssimos Muito bons Inclusive Eu e o Carlão Participamos de um projeto Da TV Cultura em São Paulo Que foi o O Blues no País do Samba Que foi um show promovido No Sesc Pinheiros Que foi com Que o André Cristóvão Foi o O promotor desse show E ele contactou 13 músicos Do Aliás 17 músicos do Brasil Todo E principais músicos De blues e rock E fizemos um show De 3 horas Foi fantástico Foi todo filmado Foi 4 programas Na TV Cultura E passou no Brasil inteiro Que legal Menos onde? Em Curitiba Em Curitiba Ah e é legal aquele projeto Do Fabi Líder De fazer o resgate Porque a TV aqui Tinha um certo compromisso E no mesmo horário Passou um programa De música latina E foi avisado Que na grade Estavam os músicos Do Curitiba E etc Então é Mudam pessoas Mudam políticos E gestores E quem está vindo agora Tem que pensar Que a gente tem valor Aqui no Paraná Eu não estou aqui Para falar Para quem passou E quem ficou Nós estamos aqui Para o futuro E eu acho que Quem Que possa ouvir E que tem alguma coisa A fazer Pelo artista paranaense Por música Paranaense Deve fazer Então equipe É boa equipe Você tem espaço Você pode dar um pouco De espaço Para o músico paranaense Sem E tem qualidade E não vai deixar Sua programação pior Sua programação Vai ficar melhor Porque vai ter originalidade Uma revolução De uma vez por outra Em veículo de mídia De grande mídia A gente sabe que É inegável Que o mercado O mercado de Curitiba Melhorou muito Apesar de algumas Bandas Assim De acharem Que às vezes Não tem espaço Para tocar música própria E realmente Isso acontece Justamente por Essa falta de mídia E falta Do público Conhecer o trabalho Do artista Para daí prestigiar Seu show E aí acabam Tocando cover E isso é natural Às vezes misturam Suas músicas no show Também é válido Porque está tocando O que é seu trabalho Esse espaço Melhorou muito Infinitamente Do que era Um tempo atrás A gente fala Do Aeroanta Que era um clube legal Mas tem outras casas Que tem sempre Prestigiado música Mas são poucas São poucas Mas são bem mais Do que lá Então eu vejo Que evoluiu Como você fala Agora melhorou Para a mídia Melhorou Legal Então a gente está Em evolução É só não parar Se não parar De fazer as coisas Não parar de acreditar Às vezes reclamar Um pouco menos E fazer um pouco mais E está tudo bem Então vamos Encerrando esse bloco Com música Como de costume E vamos com a do Play for Changes Como são teus dias Vamos lá Como são teus dias Teus pensamentos Aurora crua Na carne quente Sorridente dispersa Ao acordar De tudo já fiquei confuso Não esperava mais nada O que é tão difícil assim Procurar entender Uma nova ideia Um modo de mudar Tudo isso que está presente Que você vive E você escolhe É tudo que transforma o mundo A palavra o olhar O que pode dar errado Onde está o mal O que é tão difícil assim Procurar entender Uma nova ideia Um modo de mudar Emborá o fundo Qual De plus E De plus Se Do De plus O De plus Uh! Maravilha! E daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Fazendo Música, Jogando Bola.